Finalizado o segundo dia de Copa do Mundo, vamos para um giro de notícias Bet Midas. Se é a primeira vez que você está conferindo o giro de notícias, onde a gente fala de esportes americanos, de NFL, de Major League Baseball, de basquete, a gente fala de tudo aqui, então já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, segue a Bet Midas também, obviamente, e vem para esse giro de notícias, nesse clima de Copa. A gente começa o nosso giro falando do Aaron Patrick, linebacker da equipe do Denver Broncos, que está processando a NFL, o Los Angeles Chargers e a equipe do Los Angeles Rams. Isso porque o linebacker sofreu uma lesão no Sofa Stadium, durante o jogo entre a equipe dos Chargers e dos Broncos, onde ele teve um rompimento do LCA, que é uma lesão que encerra a temporada para qualquer jogador. Segundo o advogado do jogador e o linebacker da equipe do Colorado, houveram negligências na sideline do campo que aumentaram as chances dele se lesionar. Nem a NFL, nem nenhuma das duas equipes de Los Angeles está comentando sobre o assunto, então a gente não tem nada oficial. Segundo o advogado do linebacker, a segurança de todos os jogadores deveria ser a prioridade da NFL e a prioridade do dono, de todas as equipes. Mas aí você deve estar se perguntando, por que esse processo está acontecendo em três partes? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque o Sofa Stadium é estádio da equipe do Los Angeles Rams. Segundo, porque o jogo foi contra a equipe do Los Angeles Chargers, que estava usando o estádio. E terceiro, contra a NFL, que era quem estava transmitindo o jogo. Então o jogador e o advogado fizeram esse processo, movendo contra essas três frentes da liga americana. Ainda falando de NFL, agora a gente vai falar de Odell Beckham Jr., que finalmente pode ter uma equipe em 2022. Depois de conquistar o Super Bowl com a equipe dos Rams, o wide receiver parece estar pronto para voltar a jogar e parece que já tem até a equipe querendo fechar com ele. Após essa rodada do Thanksgiving, que é uma rodada diferente, com três jogos na quinta, o jogador já tem visitas com a equipe do Dallas Cowboys e do New York Giants. Agora que ele está praticamente recuperado da lesão que ele teve no joelho, que foi inclusive um dos motivos dele não ter assinado até agora, as duas equipes da NFC Leste parecem determinadas em trazer o jogador. Se pelo lado do Cowboys, o dono da equipe, o Jerry Jones, já falou publicamente o quanto quer o jogador e que ele vai visitar a equipe, pelo lado da equipe dos Giants, eu só com o Barclay, um dos principais jogadores da equipe, já falou sobre toda a relação que o OBJ tem com a franquia, que draftou ele em 2014, e que como ele conhece todo o clima e como é Nova York, que ele não precisa nem ficar tentando vender demais para o Odell. Mas e para vocês, qual equipe faz mais sentido para o Odell pensando em ganhar títulos? Você acha que é o Dallas? Você acha que é a equipe dos Giants? Você acha que tem outras equipes que deveriam estar indo atrás do recebedor? Saindo da bola oval, indo para o beisebol, a gente vai falar um pouquinho da Major League Baseball e a off-season. Com a temporada encerrada, com o título da World Series indo para a equipe do Houston Astros, chegou a hora dos agentes de todos os jogadores começarem a trabalhar e discutir contrato, discutir dinheiro. Vários jogadores de impacto estão aí no mercado, estão visitando equipes, a gente sabe que o Aaron Jody já tem visita agendada com a equipe do São Francisco Giants, que a atual equipe dele, o New York Yankees, já ofereceu um contrato de mais de 300 milhões, que esse mesmo Yankees está atrás do Jacob DeGrom, e diversos jogadores como Carlos Correa, Treya Turner, Xevan Bogart, muitos jogadores ainda estão no mercado. E um destaque para um jogador que vai estrear na Major League esse ano é o Kodai Senga. Depois de 11 temporadas lá na Liga do Japão, considerado por muitos a segunda liga mais forte do beisebol, ele vai vir para a Major League, ainda não está fechado para qual equipe ele vem, mas vai ser uma grande edição para o time que ele for. Mas nesse começo de negociações a gente já teve jogadores que fecharam, que já definiram o seu futuro, como Anthony Rizzo, que vai voltar para a equipe dos Yankees, o Jock Peterson, que vai voltar para a equipe do São Francisco Giants, o Edwin Dias, que renovou com a equipe dos Mets. Então os jogadores vão se movimentando, alguns vão ficando para a equipe, vai tendo movimentação para lá e para cá, vão tendo trocas também, a gente sabe que a equipe do Mariners, Toronto, muita gente está se movimentando, e eu quero saber de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários, quais jogadores vocês acham que não vão sair para lugar nenhum, que vão renovar, para onde vão, deixem aqui nos comentários para a gente discutir. E para fechar o nosso giro de notícias de hoje, agora a gente vai falar da NBA, mais especificamente do Golden State Warriors. A equipe da Califórnia ainda não sabia o que era vencer fora de casa em 2022, mas contou com uma grande atuação de Clay Thompson para quebrar esse jejum de oito derrotas seguidas fora de casa. Foram dez arremessos de três pontos convertidos pelo Clay Thompson, foram 41 pontos totais que ele teve na partida, que foram cruciais para a vitória para o 127 a 120 contra a equipe do Houston Rockets. Outro jogador que foi muito importante para essa partida foi o Stephen Curry, com mais de 30 pontos, e foi muito importante essa vitória para que o time não igualasse a marca da temporada de 89 e 90, quando o time perdeu os primeiros nove jogos fora de casa. Mas muitos especialistas da NBA estão preocupados com a equipe de Golden State esse ano, tanto pelas derrotas fora de casa, quanto a dificuldade para vencer times que teoricamente não são bons, como essa própria equipe de Houston, que é uma das piores equipes da NBA esse ano, e a equipe de Golden State teve que contar com uma atuação mágica de um dos seus principais jogadores. E para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, a gente vai falar um pouquinho também da entrevista que o ex-jogador Shaquille O'Neal deu para a revista People. Hoje, o comentarista da NBA falou muito sobre sua carreira, vida pessoal, e é claro, ele falou muito sobre o Kobe Bryant, a relação que ele teve com um jogador que faleceu em janeiro de 2020. Ele falou sobre como ainda é muito estranho o sentimento de não poder ver nunca mais o Kobe Bryant na vida real, e falou sobre como ele e o jogador, eles deveriam ter tentado entrar mais em contato, que as coisas foram ficando pelo caminho, e é um dos arrependimentos que ele tem depois da morte do Kobe. Citando o próprio jogador, nós deveríamos ter ligado um para o outro, para sempre é muito tempo. Ele também falou sobre as questões de discussões e todo o clima que tinha quando ele e Kobe estavam jogando junto, ele falou que ambos os jogadores queriam sempre entregar o melhor basquete de todos os tempos, e que isso inevitavelmente causava algumas brigas, como ele mesmo falou, de crianças mimadas, mas que na hora que eles sentiam que precisavam estar juntos, eles olhavam um para o outro e falavam que estava na hora de vencer. E para a gente fechar o nosso giro de notícias, eu acho que fica uma última parte da entrevista, onde ele falou que independente de qualquer coisa, ele e Kobe Bryant tinham uma relação de muito respeito e muito amor entre eles. Bom pessoal, mas é isso, o giro de notícias Betimidas vai ficando por aqui, se você está acompanhando pelo Instagram, agora a gente também está no YouTube e tem um conteúdo um pouco maior que você pode acompanhar, falando um pouco mais de todos esses temas que a gente está discutindo aqui, deixa seu comentário, segue a Betimidas e fica ligado que tem mais novidade vindo ainda esse ano.